da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Registro a presença dos deputados Rafael Martins, João Magalhães e Marquinhos Lemos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas, entre parênteses, ofícios da Caixa Econômica Federal, de 24 de 3 de 2023 e 25 de 3 de 2023. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Projeto de Lei Complementar 9.000-2023, 1º turno. Altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público, do Estado e das outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Eu avoco, o presidente avoca para ser relatoria. Parecer. Em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 9.000-2023, da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria do Procurador-Geral de Justiça altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público, do Estado e das outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão que antecedeu. Bem, agora, o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, sétimo do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise pretende alterar dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 1994, de modo a institucionalizar o Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais, o qual é lastreado nos seguintes pilares. Apoio de autoadministração, pacto pela ética, capacitação periódica, gestão de riscos de integridade, canal de denúncias e plano de comunicação. Além disso, a proposição também visa adequar a lotação dos cargos já existentes da carreira de membros do Ministério Público aos do Poder Judiciário, bem como extinguir o instrumento previsto no inciso 17 do artigo 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o qual prevê auxílio ao aperfeiçoamento profissional mediante reembolso para aquisição de livros jurídicos e material de informática num valor anual de até metade do subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. No intuito de efetuar ajustes de técnica legislativa, a Comissão apresentou o substitutivo nº 1. Na sequência, a Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória e destacou que o Programa de Integridade do Ministério Público trata de ferramenta voltada a assegurar a ética e potencializar a eficiência no desempenho das incumbências de tarefas do órgão. Uma vez que o projeto atende ao primado do interesse público, a Comissão opinou pela sua aprovação e acompanhou o parecer da Comissão Interior. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto original, bem como o substitutivo apresentado, não gera um ônus ao erário. As alterações propostas visam institucionalizar o Programa de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais e não há aumento do quanto ditativo de cargos já previstos inicialmente na Lei Complementar nº 34, de 1994. Consideramos que o substitutivo nº 1 fez as devidas adequações na proposição original, razão pela qual opinamos que essa é a forma na qual a matéria deve prosperar nesta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 9, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 397, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referentes aos períodos que menciona e da outras providências. Autor, Defensoria Pública. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei 397, de 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria da Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, o projeto em tela dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Bem agora o projeto a esta comissão para dela receber, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 e 7 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice de 7,12%, relativo ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023, e sobre a revisão dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a utilização do índice de 6,15%, referente ao período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Estabelece ainda nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 4º que esse índice de revisão será aplicado sobre o subsídio dos defensores públicos de classe especial e que será adotada a diferença de 5% entre as classes final, intermediária e inicial, implementando-se um escalonamento na carreira nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 24-040 de 2022. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, na justificação que acompanha o projeto, esclareceu que, para fins de recomposição das perdas inflacionárias relativamente aos servidores, foi adotado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, de 7,12%, índice apurado de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Sob o padrão inicial remuneratório das carreiras constantes da Lei Estadual 22.790 de 2017 e sobre a remuneração dos cargos comissionados constantes da mesma lei, índice informado pelo Banco Central do Brasil. Ponderou-se também que, no caso dos membros, o índice relativo ao IPCA, apurado entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, foi reduzido para 6,15%, e o valor nominal do subsídio da classe especial foi limitado ao valor correspondente ao limite do novo subteto constitucional vigente a partir de 1º de abril de 2023. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que não há obstáculo à tramitação da matéria, uma vez que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade. Além disso, destacou que compete preventivamente, privativamente, à Defensoria Pública a apresentação de projetos de lei que disponham sobre a estruturação da carreira de seus membros servidores. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, entendeu que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade, o da supremacia do interesse público, o da continuidade do serviço público e da eficiência, buscando dar eficácia aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores e membros da Defensoria Pública Estadual, órgão que exerce um papel social de extrema relevância. Ao final, opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, cujo objetivo é estabelecer que os próximos reajustes dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado serão concedidos por lei específica, distinta daquela que conceder reajuste e revisão aos seus servidores. Naquilo que compete a esta comissão analisar, informamos que a Defensora Pública Geral encaminhou a esta Casa o ofício 628 de 2023, a fim de adequar o percentual referente à revisão dos subsídios dos membros e corrigir valores constantes nas tabelas de vencimentos básicos dos servidores da Defensoria. Por esse motivo, apresentaremos o substitutivo nº 1 que a. incorpora as alterações solicitadas, b. aprimora a proposição no que diz respeito à técnica legislativa, c. incorpora e aprimora o conteúdo da emenda nº 1 apresentada pela comissão que nos antecedeu. Destacamos que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro enviada pela Defensora Pública Geral, estima-se que o impacto total do projeto sob o orçamento do exercício 2023 no montante de R$ 20.838.741,61,00, na rubrica pessoal ativo e de R$ 5.889.266,85,00, na rubrica pessoal inativo, para 2024 e 2025, a estimativa é que de R$ 26.786.693,81,00, na rubrica de pessoal ativo, R$ 7.656.046,90,00, na rubrica pessoal inativo. Nesse sentido, os incisos 1 e 2 do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelece dois requisitos a ser observados quanto à concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos, a saber, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa, autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao primeiro quesito, qual seja a adequada previsão orçamentária, entendemos que ela está contemplada pela declaração por parte da ordenadora de despesa do órgão de que o aumento de despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, a LOA, e compatibilidade com o plano plurianual de ação governamental, PPAG. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo artigo segundo do artigo 16 da lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fical LRF. Já em relação ao segundo critério, isto é, a autorização pela lei de diretrizes orçamentárias reproduziremos a seguir o artigo 13 da lei 2418 de 15 de julho de 2022 LDO para o exercício 2023. Artigo 13, para atender ao disposto no incílio segundo do artigo primeiro, do parágrafo primeiro do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e alteração da estrutura de carreira conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título observado ou disposto da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal prática dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto às normas de controle da despesa com o pessoal, a Defensora Pública Geral, na justificação que acompanha o projeto, ressaltou com base na consulta 97-76-71 do Tribunal de Contas de Minas Gerais que a proposição não registra aumento de despesas orçamentárias para o Poder Executivo, detetor do limite, haja vista que a Defensora Pública não consta no artigo 20 da LRF, ou seja, ainda quando o envio da PLO 23 já foram feitas as devidas compatibilizações entre o Poder Executivo e a Defensoria admitindo-se a execução integral do orçamento diante da autonomia constitucional da instituição introduzida pela referenda e emenda constitucional federal. Por oportuno, vale destacar que a implementação das medidas propostas está condicionada à observância das novas que rege a matéria. Isto posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 397-2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado. Sim. Vamos para o final. Tem muita coisa técnica, muito número. em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. não há matéria sinalizada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.